Música Já já olha só, o bombeiro militar aqui de Mato Grosso realiza uma operação simulada na qual um Boeing 737 cai exatamente aqui no aeroporto Marechal Rondon com 11 passageiros. Música Diante desse cenário, foi acionado o plano de emergência no fim de propiciar atendimento a todas as vítimas, de menor tempo e maior qualidade possível. Estavam envolvidos nesse estimulado mais de 300 pessoas, entre militares do Corpo de Bombeiros, Infraero, Exército Brasileiro, Defesa Civil Estadual, SAMU e demais instituições integradas ao PLEN. Nós já temos confirmados 6 vítimas, 12 vítimas levemente feridas e 8 vítimas gravemente feridas. Mas nós temos a confirmação de que foram 100 passageiros. A gente ainda está fazendo as buscas, a gente ainda está fazendo as triagens e assim que a gente tiver mais informações, a gente atualiza os senhores. Positivo? Música É uma simulação que é feita periodicamente, onde todos os órgãos que seriam acionados em caso de grandes incidentes, são colocados em prova. E o objetivo é fazer a integração deles, fazer com que o atendimento de ocorrências dessa monta seja o mais eficiente possível. Major, este ano já é o segundo simulado que ocorre aqui, né? Qual é o principal objetivo que vocês estão tirando desse treinamento? O objetivo é colocar em prática tudo aquilo que é passado nos cursos de formações e aperfeiçoamento dos bombeiros militares, no quesito de salvamento e combate a incêndio com aeronaves. E esses simulados são feitos periodicamente para que todos os órgãos de apoio em caso de incidentes possam ser acionados também e colocar o seu plano de atuação em prática. Quais foram as instituições que participaram aqui? Teve também o Exército? Quem mais participou? Sim, foi o Exército, o SAMU, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, é claro. E tivemos também o apoio dos prontos-socorros, tanto de Cuiabá quanto de Vazegrande, que receberam essas vítimas já devidamente avisadas do simulado. E da Secretaria de Meio Ambiente também de Vazegrande, por causa do fogo que foi colocado. Enfim, várias outras instituições. Essa simulação contou também com o grupamento aéreo da Polícia Militar, o seu PAER, na qual fez a remoção de vítimas também para determinado hospital aqui de Cuiabá. Com imagens de Rony Santos, Arthur Garcia para o Programa Fiscal do Povo. Com imagens de Rony Santos.